Olá meus amigos aqui dos canais Mania de TV um box show de prêmios e canal tá ligado primeiramente obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais e meus amigos já começou aí a Dublin Eleven a gente tá na fase aí do dia 5 ao dia 10 de novembro então basta que você faça aí o seu depósito inicial para garantir o seu produto a gente vai tá deixando aqui na descrição desse vídeo a o link para você ser redirecionado e aproveitando essas ofertas se você tem aquele produto que você tanto estava procurando o momento é agora pessoal aproveite aí a etapa aproveite que tem estoque faça seu pedido quanto antes mais garantia de receber esse produto você vai ter então a gente vai deixar mais uma vez avisando o link qualquer dúvida você entra em contato a gente vai tentar te ajudar tentar solucionar tentar fazer com que você compre lembre que todos os produtos têm tempo e quantidade limitada muda as promoções todos os dias mas essa é a maior promoção do mundo a pena pelo menos você dá uma olhada e verificar aí se aquele produto que você tanto sonhava não está disponível já para venda então boa sorte boas compras e conte com a gente aqui com qualquer dúvida que você tiver aí a respeito aí da dobra e leve da Gearbest que é uma parceira aqui dos canais mania de tv um box show de prêmios e canal tá ligado e aí e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL